Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, salve Maria Imaculada. Concluímos o nosso sábado na presença de Nossa Senhora sob o seu manto intercessor. Quem tem Maria tem o caminho mais curto para Cristo. Que a sua noite seja uma noite também sob o olhar maternal da Virgem Santíssima que nos acolhe, que intercede por nós e nos dá essa força bonita. Neste sábado 19 de agosto. Amanhã nós vamos celebrar o Domingo da Assunção de Maria ao Céu. Dia também que nós recordamos os religiosos. Enviai Senhor Operários para a sua Mestre, pois a Mestre é grande e poucos são os operários. Te convido a iniciar nossa oração juntos. Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos juntos nosso ato penitencial, pedindo ao bom Deus o perdão dos pecados cometidos em palavras, pensamentos e obras. Senhor que sois o caminho que leva ao Pai, tem de piedade de nós. Cristo que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Senhor que sois a vida que renova o mundo, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 4, Ação de Graças O Senhor fez maravilhas naquele que ressuscitou dos mortos. Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Quando eu clamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Filho dos homens, até quando fechareis o coração? Por que amais a ilusão e procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficardes revoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferecei-o. Confiais sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, quem nos dá a felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes, ó Senhor, mais alegria ao coração do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu, tranquilo, vou deitar-me na paz. Logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Salmo 133, oração da noite no templo. Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temeis, pequenos e grandes. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Vinde agora, bendizei ao Senhor Deus, vós todos servidores do Senhor, que celebrais a liturgia no seu templo, nos átrios da casa do Senhor. Levantai as vossas mãos ao santuário, bendizei ao Senhor Deus a noite inteira, que o Senhor te abençoe de Sião, o Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendizei o Senhor Deus durante a noite. Leitura breve, Deuteronômio 6, 4, 7 Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiverdes sentado em tua casa, ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite e vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo que vive reina para sempre. Amém. Ó Mãe do Redentor, do céu a porta, o povo que caiu socorre exorta, pois busca levantar-se, virgem pura, nascendo o Criador da criatura. Tem piedade de nós e ouve suave o anjo te saudando com seu ave. Contigo, prezado ouvinte, agradeço ao nosso Deus por mais esse dia, por mais as bênçãos de hoje, suplicando também esse despertar do nosso coração, da nossa mente para a Santa Missa que nós vamos participar amanhã, domingo, dia do Senhor, a Missa da Assunção de Maria, em corpo e alma ao céu. É a celebração de um dogma de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada a noite para ti, um bom repouso e no final da vida tenhamos todos uma morte santa. Amém. Fique em paz. Amém.